E bora começar o bloco com conteúdo grátis? Todo o catálogo SPCine Play está liberado dentro da plataforma Look. Durante a pandemia, todos os vídeos estão na faixa para que você fique em casa assistindo filme e não invente de se arriscar lá fora. A lista inclui títulos para todos os públicos. Tem música, Zé do Caixão, Audiovisual Negro, Lúcia Murat, Documentários, Animações. No computador e no celular, você acessa os filmes grátis pelo link www.look.com.br barra SPCine Play. No aplicativo para TV, desça as opções do menu até encontrar SPCine Play. E um dos clássicos em cartaz é o filme Carandiru, dirigido por Hector Babenco e baseado no livro do médico Drauzio Varela. Quem vai querer ouvir seus conselhos, doutor? É o malandro de verdade. Aquele que quer sair inteiro daqui para assaltar de novo lá fora. Essa é a vida dele. Que seja, mas agora eles estão vivendo em um foco da doença, seu Pires. Estão presos aqui. Presos? Eles são os donos da cadeia, doutor. Isso aqui só não explode porque eles não querem.